Juju fica aqui pra ir lá gravar Eu fiquei, eu passei Então vem atrás Os caras não sabem cantar o hino nacional Parou no primeiro trecho Que horror, meu Deus Eu tô aqui pertinho da delegacia Onde o Neymar tá prestando depoimento É bem perto da minha casa E o pessoal tá aqui, ó Fazendo protesto em favor do Neymar Cantando o hino nacional Mas eles travaram um pouquinho Ó, estão cantando o hino nacional Ele tá ali Falou em futebol A galera pira aqui, né Pode tá até roubando ele Mas não tão nem aí Mas falou em futebol Aquela faixa ali é de pichador, não é? Olha lá, meu Aquela faixa é de pichador Olha lá, Juliette De acordo com a faixa que tá escrito Não vai ter golpe Oi, Vera O negócio tá quente aqui, ó É, nada contra O ônibus empatou aqui A gente tá do outro lado da avenida Essa rua aqui ficou fechada O ônibus empatou aqui Eu não perdi a filha Eu não perdi a filha Só que eu não perdi É O meu? Vamos levar o lado do seu Alô, o meu Que veio? Espera aí Eu consigo, Juliana O problema é você Se eu entrar com você lá Tu vai brigar comigo E vai brigar comigo Eu consigo chegar até lá dentro Mas vai brigar comigo Se eu te levar Oi, Cecília Tô olhando aqui Bem pertinho da minha casa O Neymar veio fazer o depoimento Aqui na delegacia de Santo Amaro Aí tá maior tumulto aqui Ela não conseguiu Não conseguiu Ela e o hacker Vieram pra desestabilizar O Brasil O vagabundo do hacker Que tá denunciando Que tá fazendo a mentira com o Moro E a vagabunda que roubou Querendo dar golpe no cara Lotado E não para de chegar, gente Não para de chegar Não para de chegar Pois é Olha isso, gente É isso aí Volta depois, pessoal Tchau Tchau E aí Obrigado.